Música Você sabe o que é pena pecuniária e em que casos ela pode ser aplicada nas condenações impostas pela Justiça Federal? A sua destinação princípua é para pagar eventuais prejuízos que o ato ilícito tenha causado na vítima. A opinião de especialistas no assunto sobre a eficácia das penas alternativas. A pergunta é uma só, ela recupera o infrator? As penas alternativas, elas têm apresentado alguns resultados favoráveis. Por exemplo, em termos de residência, não chega-se a 12%. E qual o destino dos recursos arrecadados com o pagamento das multas e a prestação de serviços à comunidade? Como é a seleção dos locais que recebem o trabalho de quem errou, mas recebeu uma segunda chance da Justiça? Mesmo que a pessoa que venha trazer esse dinheiro não tenha mudado, né? Mas é um passo, né? É algo que saiu da mão dessa pessoa, fez alguma coisa boa. Não perca! É agora no Justiça para Todos que está só começando. Quando se fala em punir um infrator, a restrição da liberdade, ou seja, a prisão, é a primeira resposta que vem à cabeça, certo? Errado! A Justiça tem tomado caminhos bem diferentes na hora de julgar os casos. E isso vale para todas as esferas. O importante mesmo é recuperar o cidadão. E para isso, existem formas bem eficientes que você vai conhecer agora. Os presídios estão assim, cada vez mais lotados. O déficit prisional chega a mais de 60 mil vagas no Brasil. E o custo para manter um infrator atrás das grades também é alto. O governo gasta de R$ 700 a R$ 1.200 por mês. Por isso, a Justiça, em alguns casos, aplica a pena restritiva de direito, ou a conhecida pena alternativa, para recuperar o cidadão que errou. Mas para essa regra, existem exceções. Só cabe em caso de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, com pena máxima de 4 anos. Como, por exemplo, uso de drogas, acidentes de trânsito, abuso de autoridade, estelionato, entre outros. Primeiro, a pena pecuniária, a pena restritiva de direitos, mediante uma prestação pecuniária, está regulada no Código Penal. E a sua destinação precípua é para pagar eventuais prejuízos que o ato ilícito tenha causado na vítima e nos seus dependentes, em caso de esses danos serem mensurados. De acordo com o Ministério da Justiça, a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária são as mais aplicadas pelos juízes. Nós temos uma legislação que passou a permitir as penas alternativas. A Lei nº 9.714, de 1998, regulamentou algumas modalidades de penas alternativas. E, com isso, o judiciário teve a alternativa de, à prisão, aplicar penas alternativas. Mas e nas ruas? O que o cidadão pensa sobre isso? Principalmente aquele que já foi vítima de furto, por exemplo. Eu acho um absurdo isso aí. Tem que puxar cadeado mesmo, grade. Eu acho que é justo, sim. Ah, tem penas que o infrator não merece estar nas grades, né? Eu acho que ele pode pagar e continuar a liberdade. Isso está muito errado, porque paga e sai e faz o que eles fazem. Então eu não concordo. Acho que deveria pagar tão quanto, numa proporção menor, porque o próprio direito estabelece a dosimetria da pena. E ser preso mesmo. Se for uma pessoa, assim, mais de baixa renda, né? E ter que tirar muito dinheiro do bolso, pois ela vai pensar duas vezes em vez de fazer de novo. Hoje, o Código Penal, no artigo 43, oferece seis tipos de penas alternativas. A prestação pecuniária, a perda de bens e valores, prestação de outra natureza, como o pagamento de cestas básicas, serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. O juiz federal Leonardo Costa aplica esses tipos de penas na segunda vara federal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele não só acredita, como defende essa forma de punição. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Sabemos que a prisão no Brasil é uma instituição que é falida. Então, o legislador permite alternativas para que o juiz não leve essa pessoa à prisão. E nem sempre necessariamente com a condenação. Os casos gerais são, de fato, a condenação. É muito comum que os juízes não só apliquem as penas pecuniárias. Eles, geralmente, aplicam com outra medida. Geralmente, prestação de serviço à comunidade. Até para não só ficar nessa coisa de pagar uma cesta básica. E, não, a pessoa também teria de trabalhar, teria de doar um pouco do seu tempo. Mas, basicamente, é isso. A prestação pecuniária é você pagar, até porque o bolso, como é normal se dizer, é onde dói mais. As medidas e penas alternativas têm sido cada vez mais adotadas em todo o país. 19 anos atrás, foram pouco mais de 80 mil. De lá para cá, os números só cresceram. Em 2009, já passava de meio milhão. A explicação para esse aumento significativo está diretamente relacionada com a superlotação do sistema carcerário. A gente vê uma população prisional de mais de 500 mil presos para pouco mais de 250 mil vagas. Então, é um déficit gigantesco. Mas, assim como no sistema penitenciário, existem problemas também no alternativo. O juiz federal, Marcelo Lobão, alerta para a dificuldade de fiscalizar a prestação das atividades. Talvez seria mais importante, nesse momento, seria a criação de um serviço específico no âmbito da Justiça Federal para ajudar o juiz na fiscalização do cumprimento dessas penas. Aí eu falo especificamente em relação às penas de prestação de serviços à comunidade. Porque hoje fica sempre a cargo das instituições conveniadas e é muito difícil o controle, a eficácia. Até para sabermos se realmente há uma efetividade na aplicação, se isso resulta, se a resposta é razoável ou efetiva em termos de recessão social. Apesar da dificuldade de fiscalizar o apenado, o cientista político revela que a aplicação de penas alternativas tem um ótimo resultado, ao contrário da pena reclusiva. Em termos de reincidência, pesquisas apontam que pode chegar a 80% de pessoas que saem e entram nas prisões. E, por outro lado, as penas alternativas têm apresentado alguns resultados favoráveis. Por exemplo, em termos de residência, não chega-se a 12%. Essa psicóloga explica que para recuperar por completo um infrator, é necessária uma mudança em todo o sistema carcerário. A população, diante dessa sensação de impunidade, de insegurança diante da violência, ela acaba fantasiando de que as penas mais graves seriam as melhores, que encarcerando as pessoas seria a solução. E a gente sabe que isso também não soluciona, isso também não ressocializa, porque, às vezes, a gente tem ali por trás, na figura daquelas pessoas que compõem a comunidade carcerária, pessoas que não foram socializadas, pessoas que já estiveram, sempre estiveram, na verdade, à margem da sociedade, não por opção, mas por circunstância, por uma questão de desigualdade social. A gente enfrenta tudo isso, quer dizer, a gente sabe a falta de uma família estruturada, a falta de políticas, de uma estrutura na educação, na localidade daquela pessoa. Às vezes, coisas simples, mas coisas simples que interferem qualitativamente no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, impacta na sociedade de uma maneira geral. Para a especialista, o efeito do cumprimento da pena alternativa varia de infrator para infrator. Aquele indivíduo que costumeiramente transgride a lei, mas eventualmente é pego, para esse indivíduo, eu não posso garantir que a pena pecuniária vai recuperar, porque esse indivíduo é como se ele debochasse da sociedade, ele debocha das nossas leis, ele debocha daquilo que regulamenta o convívio social. Então, é complicado dizer que essa pena vai recuperá-lo. Então, a pena pecuniária nesse tipo de indivíduo, eu acredito que seja extremamente duvidosa. Não vai ter essa finalidade. Agora, de repente, para essas pessoas, talvez colocá-las em contato com o sofrimento humano, decorrente do ato, ou até não necessariamente decorrente do ato, mas assim como uma coisa educativa, porque o que nos humaniza é perceber que outras pessoas sofrem, sofrem até mais do que o que, de repente, essa pessoa passou na sua história, ou, porque isso humaniza. E veja a seguir os novos critérios para o uso de recursos arrecadados com a aplicação da pena pecuniária. A resolução veda a aplicação do recurso das verbas para pagamento de aluguéis e outras despesas correntes. É daqui a pouco. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que está faltando? Entendo. Está faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Diga para esse número aqui. Pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. O uso de recursos arrecadados com a aplicação da pena pecuniária passa a ter novas regras. A resolução, editada pelo presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro Félix Fischer, aumenta o controle na Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Veja o que muda a partir de agora. O uso de recursos arrecadados com as penas pecuniárias sempre é assunto para debate no meio jurídico. A última resolução é de 4 de junho de 2014, que foi revista pelo Conselho da Justiça Federal. Veio para regulamentar a utilização desse dinheiro, conforme o Conselho Nacional de Justiça já havia mencionado, em 2012. Na opinião do ministro Gilson Dippe, o texto ainda precisa de alguns ajustes, mas foi um passo importante na padronização da atividade. Chegou-se à conclusão de que a melhor unidade gestora era o próprio juiz da execução penal. Se esses recursos forem destinados a uma instituição, pública ou privada, elas vão ter que guardar alguma finalidade ligadas à execução da pena. ressocialização do apenado. Verificar se a entidade está sendo alocada para aqueles que estão condenados a algum tipo de prestação de serviços. A nova resolução veda, por exemplo, a escolha aleatória dos beneficiários, a destinação de recursos para uma única entidade, o uso para fins político-partidários, entre outros. O documento determina ainda que o valor arrecadado com as penas pecuniárias seja depositado em uma conta judicial transparente. O recurso deve ser destinado à entidade pública ou privada, sem fins lucrativos e conveniada com a Justiça Federal. O dinheiro das penas vai financiar projetos de grande relevância social, principalmente na área de educação, saúde e segurança pública. Ainda vai ser possível fazer convênio para acolher prestadores de serviço à comunidade. Se esses recursos forem destinados a uma instituição, pública ou privada, elas vão ter que guardar alguma finalidade ligadas à execução da pena. Ressocialização do apenado. Verificar se a entidade está sendo alocada para aqueles que estão condenados a algum tipo de prestação de serviços. Se elas podem beneficiar família de vítimas, se elas podem estar ligadas à segurança pública, à saúde e educação. Tudo com projetos pré-existentes, apresentados ao juiz da vara de execução penal, que abrirá uma conta judicial subordinada à unidade gestora, que é o juiz da execução penal, e que vai destinar esses recursos mediante entidades que fizeram o convênio com a Justiça Federal. O juiz federal Marcelo Lobão concorda em partes com o texto do documento, mas defende que esses recursos não devem ser aplicados apenas em projetos específicos. Traz uma dificuldade, principalmente na cidade do interior, em que, em geral, as instituições conveniadas à Justiça Federal, a Justiça, de modo geral, são instituições pequenas, instituições pobres, que muitas vezes lutam para pagar aquela despesa do mês. Então, muitas vezes, o valor arrecadado pela prestação pecuniária é destinado para a aquisição de gêneros alimentícios, gêneros de higiene básica para crianças, bebês, para idosos. Enquanto a resolução do CJF, a exemplo da resolução do CNJ, optam por destinar os recursos para projetos específicos. Então, eu temo de que a atual regulamentação deixe de fora esse tipo de necessidade que eu entendo básica. Hoje, por exemplo, a resolução veda a aplicação de recursos, do recurso das verbas para pagamento de aluguéis e outras despesas correntes. Aí eu pergunto, será então que o juiz não vai poder usar a verba para comprar leite, fralda? Fica essa pergunta ainda, que nós ainda não conseguimos responder. E veja a seguir, como o dinheiro da aplicação de penas alternativas ajuda na ressocialização do réu e ainda beneficia muita gente. Nossa geladeira de uma casa lá estava desgastada já de décadas e o juiz autorizou, transformou aquelas cestas básicas na aquisição de uma geladeira. Em instantes, até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que está faltando? Não tem. Está faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, diga para esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Nós mostramos que existem vários critérios para a adoção das penas restritivas de direitos que substituem as privativas de liberdade. O pagamento de multa ou a prestação de serviço retornam direta ou indiretamente em benefícios à sociedade. Mas qual o impacto disso para quem precisa contar com a ajuda de terceiros na manutenção de serviços que promovem a justiça social? Nessa instituição moram crianças abandonadas que chegam aqui por meio dos conselhos tutelares ou são encaminhadas pela justiça. Durante o dia, o local também funciona como uma creche pública e chega a atender 800 crianças de 4 meses a 5 anos de idade. A instituição Casa do Caminho recebe essas crianças porque é cadastrada na justiça. O convênio também oferece um benefício para lá de útil, a mão de obra de pessoas condenadas a penas alternativas. Nós temos advogado, nós temos pedreiro, temos eletricista, nós temos aí um macineiro que nos auxiliou, reformou todos os bancos nossos, todos os nossos móveis. O horário de trabalho é acompanhado de perto pelo juiz. Ciro conta que aqui eles têm de registrar a chegada e a saída. Nós temos aqui uma folha de ponto, onde ele assina o ponto na hora de entrada, na hora de saída. Ele assina, nós assinamos e nós vamos somando as horas que ele está prestando o serviço até chegar, atingir aquele número de horas que ele teria de cumprir. Nós encaminhamos isso mensalmente para o juiz. Além de receber a mão de obra gratuita e não precisar gastar com os reparos em geral, a instituição também é beneficiada com as multas pagas pelos infratores. A justiça destina parte desse dinheiro para ajudar quem precisa. E não é só de cesta básica que essas crianças mais necessitam. Nós fizemos um requerimento pedindo que fosse transformado, por exemplo, na necessidade da entidade, que era uma geladeira. Nossa geladeira de uma casa lá estava desgastada, já de décadas. E o juiz autorizou, transformou aquelas cestas básicas na aquisição de uma geladeira. Eis o benefício que nos trouxe. Para ele, o benefício deve alcançar o maior número possível de entidades. A entidade possuindo aqueles documentos que normalmente o juiz da vara criminal pede, cadastrou, possuindo aqueles documentos, já está, independente do convênio, pronto a receber. Traz benefício, muito benefício, eu sempre estou dizendo isso. E eu acho que traz benefício também para aqueles que vêm prestar serviço, que são encaminhados para cá. A infância pede atenção especial. Nesse outro abrigo, quase 30 crianças, também encaminhadas pela justiça, vivem nessas casas e são acompanhadas por cuidadoras 24 horas por dia. Os menores abandonados chegam aqui por meio da vara da infância e da juventude. A maioria já passou por situação de risco e foi resgatada. Todas as crianças que estão aqui dentro estão por determinação judicial. Elas são tiradas do seu convívio familiar por motivos de abandono, maus tratos ou crianças, bebezinhos que foram deixadas na maternidade pela sua mãe, enfim, são direcionadas para cá, mas todas estão aqui por determinação judicial e só saem da instituição também por determinação judicial. O último chegou há duas semanas. Esse pequeno tem apenas sete meses e foi encontrado desnutrido na casa do padrinho. Aqui ele tem acompanhamento médico e recebe alimentação especial. Para manter todas as crianças dessa forma tão aconchegante e confortável, Cláudia conta com a ajuda da justiça. Todo mês recebe cerca de dois mil reais que vem da aplicação das penas alternativas. A gente lida com crianças que já sofreram, que tem um histórico de vida já sofrido e a gente não podia correr o risco de vir uma pessoa, não digo nem de maltratar não, ou de prejudicar, de judiar de uma criança, mas é uma resposta mais ríspida ou não é preparada para lidar com crianças que sofreram abandono e aí passou-se para a pena quando tivesse pena em dinheiro que aí eles passaram a encaminhar para cá e a pessoa ou vem aqui e paga em dinheiro, a gente emite um recibo que é encaminhado à justiça e a gente presta conta à justiça ou a pessoa liga e pergunta o que vocês estão precisando, eu tenho tantos reais que eu tenho que dar em pena e eu quero dar em produto. A gente passa ali, estão precisando de leite especial, estão precisando de material de limpeza, do que a gente vai precisando, eles compram, apresentam a nota e a gente emite o recibo da mesma forma. Cláudia acredita que essa iniciativa da justiça em converter o dinheiro do crime para fins sociais é uma via de mão dupla, ressocializa e ainda ajuda quem mais precisa. Vale muito a pena, mesmo que a pessoa que venha trazer esse dinheiro não tenha mudado, né, mas é um passo, né, é algo que saiu da mão dessa pessoa fez alguma coisa boa, se algo saiu e fez uma coisa ruim, isso depois se reverte em alguma coisa boa, né, então acho que isso é super bacana, é super válido. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa arroba jufe ponto org ponto br você também pode assistir ao programa pela internet na página da Jufe ou no canal da associação no endereço youtube.com barra tv ajuf Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Obrigado. 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 Obrigado.